quer perder peso? quer ter uma vida mais saudável? tem um ebook que vai te ajudar a fazer isso em 30 dias link na descrição e o preço do ebook é bem baratinho, o custo-benefício é top pra vocês, então vai lá link na descrição, corre vou emagrecer cadê ele? mas aí, um abraço pra galera do grupo Pau Juvenal esse grupo foi criado por quem? por você esse grupo foi criado pelo DER depois passou as ações as ações? meu Deus do céu a empresa passou as ações gostei, gostei é quase um startup as ações foram passadas pra o pessoal do do Jorge Alves o filho e pra o Eudes hoje cada um tem 50% das ações, que é o Jorge e o irmão o que rola no grupo? é, os dois e você faz o que lá? não, me botaram me botaram mas o nome, e por que botou Pau Juvenal? olha, é porque na verdade é o seguinte essa, a criação do Pau Juvenal foi criada pelo DER pelo Pão essas coisas todas aí já tinham criado já Pau Juvenal e pronto, pegou aí o Jorge comprou as ações, né? comprou as ações um startup do grupo e os dois e ficaram entendeu? aí criaram agora foi criado uma filial que é a Banca da Fofoca a filial? ah, entendi aí é o investimento mais pouco dessa filial, né? não, não, justamente porque o o GEL tinha criado o site de Aria do Penedente aí eu peguei o povo do Pau Juvenal que só é homem né? daquele jeito né? que não tem grupo igual que aquilo não é grupo de Deus não viu? Pau Juvenal não é grupo de Deus não 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 por quê? não é não não é não não é não não é não entendeu? o Rogério já o seu assessor já vai seu assessor tamo junto vai pra faculdade Rogério, puxa o banco pra cá e aí bota o banco assim bota o banco aí qualquer coisa ele defende viu que ele é bacharel de endereço você tá aberto lá ele vai você vem buscar o homem, é? mando beleza viu aí o assessor, gente o homem tem assessor e tudo pode buscar, né? é, ninguém mexe com ele não mas só puxar sim, eu olho você puxa a porta lá daqui a pouco a gente fecha e a problemática foi essa do da como é chama? da do rompimento, né? do 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 grupo do canal o Galo Paulo Juvenal esse rompimento eu vi ontem o rompimento por que aconteceu esse tal do rompimento? que eu quando eu te marquei era Paulo Juvenal aí hoje já tiraram o Juvenal e agora ele descantei o Robson por que isso aconteceu, hein? porque quando o Rogerinho conversou comigo ele disse o pessoal do Parasíso e tal o Paulo tá lá ele explicou e os seus áudios do é Paulo Juvenal né? o pessoal gostar e tal aquelas coisas todas aí ele quer uma entrevista com você eu digo o Rogerinho eu não conheço o pessoal né? porque é são muito de são muito de grupo sim de grupo e principalmente do Paulo Juvenal, né? e eu peguei é a questão veja aí como é que você faz né? se você conhece o povo aí ele disse não, eu vou conversar com os caras aí conversou aí ele foi e disse olha os caras querem uma foto sua aí eu mandei a foto aí quando saiu saiu já o né? o Paulo Juvenal e o e o Banco da Fafoca aí o companheiro né? achou ruim o companheiro do meu sócio meu ex-sócio sim ah ele achou ruim porque você veio aqui foi porque você ia vir aqui não ele vinha aqui foi isso? foi o cara achou ruim porque ele vinha aqui e ele saiu da sociedade do grupo e do Paulo Juvenal e tudo só porque não chegou porque existe foi primeiro? existe o grupo é Paulo Juvenal quando a gente criou o grupo é Paulo Juvenal né? o agora é Paulo Juvenal não era agora é Paulo Juvenal era é Paulo Juvenal o Instagram o canal da gente aí o pessoal do grupo é Paulo Juvenal acharam ruim aí e foi o que a gente fez pegou alterou botou agora é Paulo Juvenal quando do convite que saiu né? o banner aí saiu o Paulo Juvenal e o Banco da Fofoca aí ele foi achou que ele também devia ser convidado fazer parte né? foi aí eu disse a ele olha quando o Rogério falou comigo falou sobre a questão dos áudios né? porque eu acho que o meu forte é os áudios é o grupo espalha pra todo canto porque eu não gravo o vídeo né? eu não gravo o vídeo eu sempre gravo eu gravei um vídeo agora vocês podem falar na pizza eu gravei um vídeo pra que me chamaram lá o cara gostou dos meus áudios queria me conhecer porque eu não gravava o vídeo tem que fazer olha você já faz graça no áudio tem que fazer graça nos vídeos também não é não? aí eu fui o cara cheguei lá o cara fez um banquete pra mim rapaz um banquete não durou um minuto aqui você tirando foto o que aconteceu? não aí um banquete lá na pizza depois que eu já tava aí dá pra você gravar uma live e já tinha comida já tinha bebido eu tinha que gravar aí gravar a live aí né? aí pra eu gravar o pessoal gostou aí ele achou ruim por causa do do convite do convite e um dia ele não foi convidado aí ontem ele disse bem assim foi lá na minha escola na escola da gente e ele disse olha eu vim conversar com você pra que você decida aí eu vou lhe dar vou lhe dar três alternativas você desiste de ir pra entrevista e foi aí eu disse não diga nem a segunda nem a terceira tá cabrão rolou isso mesmo foi desculpa o palavrão gente cara foi mesmo foi porque você ia vir aqui não tinha ele no nome mas o primeiro que eu queria tipo pra mim eu não sabia de grupo nada o Rogério falou sobre você eu disse não vamos chamar o Juvenal pode nominar o Joãozinho que é engraçado era você não era ninguém era só você quem tá pensando que ia vir não ia vir ele exatamente era para ser o Joãozinho porque o da gente agora é pau-juvenal o grupo lá é pau-juvenal e o de vocês quando saiu no bando saiu pau-juvenal pau-juvenal aí eu peguei e mudei depois justamente aí foi quando ele achou ruim aí ele me deu esse checkmate ontem seis horas da tarde cinco e meia disse olha pra gente continuar você tem que desistir da entrevista aí eu disse olha que doideira velho deixa eu lhe dizer não diga nem a segunda e a terceira nem a segunda e a terceira que eu não vou lhe dizer que desaforo que desaforo né não é a questão de desaforo se ele se ele ele chegasse pra mim e dissesse olha assim assado mas ele intimou intimou pra que eu não viesse pra cá entendeu se fosse numa rádio eu pude até cancelar eu pude até cancelar tá certo mas eu precisava conhecer vocês mas a questão de você vir aqui não vai prejudicar ele sim vai agregar valor pra vocês dois pra pensar isso e pra banca e pro grupo de vocês mas foi o que eu disse a ele aí o pior que quando vocês mandaram o banner eu postei no story do grupo do instagram da gente aí ele foi pior que eu achou ruim eita porque eu botei lá aí ele me tirou de novo porque você colocou lá aí ele coloquei porque é meu com certeza você tá levando seu nome? sim porque é meu e outra coisa rapaz o canal é meu e seu aí pronto aí ele pegou tirou meu ODM do 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 e ficou só depois mudou o nome do canal não é mais o canal é Paulo Juvenal agora é outro que ele mudou e eu disse a ele ontem mandei ele ele disse olha leve os bens que a gente tem né que não é seu nem é meu né é com certeza é da empresa é da empresa da empresa das ações é é é da empresa entendeu 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 e se não o negócio vai pegar e aí você acha então a gente a gente prejudicou você então não prejudicou não porque é o seguinte é automaticamente eu entrei em contato com meus advogados e meus advogados né eu tenho 16 advogados tem mais do que o Lula 16 advogados né e um 16 advogados é o Géu né sim o Géu meu irmão disse olha acaba acaba certo aí ponto aí automaticamente a gente criou o agora o Juvenal nem a pau o Juvenal agora esse ah entendeu agora esse canal é seu mesmo não tem mais sociedade não tenho eu contratei o Elson Ferreira ah mas o canal é seu que é pior do que o cara isso o Elson isso é perigoso o Elson Ferreira é perigoso eu dei essa chance aí pra ver né se a gente a gente ajuda ele tem uma conversa séria né é eu vi o que ele disse eu acabo a dizer então o grupo do Pau de Juvenal você não faz mais parte bom como sócio majoritário não fazer parte entre aspas eu faço né porque eu disse a ele ele vai ter que ir eu vou eu vou na delegacia vou na delegacia e vou querer que ele feche a conta do do Pau de Juvenal até agora